Fala meu povo do canal, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vlog aqui de produção. Aqui quem vos fala é a Amanda, criadora do canal Crochê da Lala. E hoje eu trago uma pequena produção de parzinho de tapete que eu fiz uma mega promoção mês passado e mês retrasado e me rendeu muitas, muitas, muitas encomendas, tá bom? Pra quem ainda não for inscrito no canal que chegou aqui agora, dentro desse canal todos os dias a gente tem conteúdo com várias dicas pra vocês estarem vendendo os seus trabalhos, tá? São peças rápidas as que eu sempre tô fazendo, também faço peças mais elaboradas, mas o que tá dando muito saída pra mim é vender peças rápidas como essas aqui, tá bom? Todas essas peças aqui eu usei fio 6, tá? E a maioria foi sobra de material que eu já tinha aberto aqui pra outras encomendas, postei as fotos dessas encomendas e me rendeu essas encomendas aqui. Então, há alguns meses eu venho com essa promoção, né? Pra tá me desfazendo um pouco das sobras de material, tá bom? Então, vou soltar a vinheta e já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade aqui ao vídeo. Mas antes disso, vou pedir a você que não é inscrita, se inscreva no canal nesse botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho colocando sempre em todas e deixe aquele super like pra ajudar no nosso engajamento. E participem também da nossa rifa número 11, tá pessoal? 6 quilos de barbante da marca Eco Brasil e uma balança de precisão igual a minha que eu uso aqui no meu ateliê, tá bom? Sem mais delongas, vou pedir pra que Deus te abençoe já, desde já, né? Deus te abençoe, te proteja, te guarde imensuravelmente com seu manto sagrado todos os dias da sua vida. Então, bora lá gravar, soltar a vinheta e eu já volto com vocês. Gente, então aqui eu tenho três pares de tapete, tá? Que é um dos modelos mais vendidos no meu ateliê. Não adianta eu lançar modelo, trazer modelo novo pro meu catálogo, porque o mais vendido, com certeza, é o modelo Mari repaginado. Por que repaginado, Lala? Porque eu faço o meu Mari diferente do que muitas outras pessoas fazem, tá? Então, aqui eu tenho um par muito bonito em tons terrosos, que é o tom castanho e marrom café. Aqui eu tenho com o cru e o bordô da Eco Brasil, que também é super lindo. E aqui, num tom bem quente, que é o cinza com rosa 22. Vou mostrar cada um deles detalhadamente. Já vou começar por o tom terroso, que tá aqui mais próximo a mim, né? Pra vocês visualizar esse parzinho, tá, gente? Olha que fofura. Gente, esses parzinhos têm vendido super bem aqui na minha região e eu envio pra qualquer lugar do Brasil, tá, gente? Agora eu estou com um pouquinho de dificuldade de tá fazendo muitas encomendas pra fora, porque, como vocês sabem, eu estou de repouso, então eu tô trabalhando deitada. Eu levei vários dias pra fazer essa produção aqui de três parzinhos, né? Seis tapetes, o que eu levaria em torno de dois dias pra cumprir essa encomenda, porém demorou bastante. Então, nesse aqui, eu coloquei o quadradinho da vovó, quando a cliente pede, eu troco o quadradinho pela flor catavento econômica, que tem disponível aqui no meu canal, tá? E eu fiz do tamanho padrão, com cinco carreiras de cada cor, esse aqui. Por que que esse aqui eu fiz com cinco carreiras de cada cor? Porque eu queria eliminar de uma vez esse cone e eu sabia que daria, tá? Então, esses meus trabalhos aqui, vou pegar aqui a minha fitinha de costureira, aquela bem normalzinha que você encontra, olha só. Ele tem, ó, de uma ponta a outra, ó, bem esticadinho, setenta e três centímetros de comprimento, tá? O padrão é setenta, né, gente? Então, ele já passou um pouquinho. E de largura, cinquenta e cinco, padrão é cinquenta. Então, ele passou cinco centímetros, mas nada demais, tá? Esses tapetes, pessoal, é um dos mais vendidos pra mim. E esses aqui, principalmente, que eu utilizei o que? Sobra de fio. Como vocês sabem, eu trabalho com bastante encomenda. E primeira dica que eu já vou deixar pra você que tá com material aí, tem peça na pronta entrega e não tá conseguindo vender. Faz promoção. Se normalmente você vende um par desse aqui a oitenta, vê quanto que tá saindo aí na sua região pra você tá vendendo com precinho legal pra você se desfazer dessas pronta entrega e tá faturando. No meu caso aqui, normalmente, eu vendo o par desse tapete aqui fora da promoção no valor de oitenta reais. Porém, quando eu abri essa promoção aqui, eu abri o par, tá? As duas unidades a sessenta reais. E o jogo de banheiro a cem. Gente, só de jogo de banheiro foram mais de dezoito jogos, que eu já fiz e já entreguei, que eu vim mostrando aí no canal. E de parzinho foi mais de doze pares que eu peguei de encomenda a sessenta reais. Então, é mega lucrativo, sim. Coloquei aqui, ó, nas duas peças etiqueta em corino branco. Olha que etiqueta mais linda. Lá da Malagabi, tá? Essas etiquetas, gente, tem três e meio de comprimento por um e meio de altura. Eu prefiro apenas um furinho de cada lado pra tá colocando as minhas etiquetas. E pra quem pergunta se eu colo, ó, eu não colo ela aqui, tá, gente? Eu só costuro ela com o mesmo barbante que eu usei pra fazer minhas peças, tá? Então, esse aqui é o primeiro parzinho que eu vendi pra mesma cliente, ó, sessenta reais. Lembrando que esse aqui foi totalmente sobras, tá? Vou dobrar ele aqui. Fiz esse aqui também que tá super lindo, gente. Eu me apaixonei pra fazer esse aqui também. Já é o segundo par que eu faço nessa combinação de cor, que é o Soberano Cru e o Bordô da Eco Brasil. Pra quem não sabe, o Eco Brasil e a Soberano é a mesma empresa, tá? Essa cor, gente, ficou maravilhosa. E se vocês repararem, nesse aqui, eu retirei uma carreira do colorido. Eu fiz apenas quatro carreirinhas, tá? E ele ficou medindo, pessoal. Olha aí, mesmo eu tirando uma carreira. 73 centímetros de comprimento. Deixa eu deixar ele reto aqui, pra vocês enxergar ele reto. Por 51 de largura, tá? Então, pra mim aqui, ele ficou super legal dentro desse meu tamanho, que é o que eu quero é que ele fique 70 por 50, tá? E eu fiz ele repaginado igual o tapete flor de maracujá, que tem disponível aqui no meu canal, o jogo de banheiro, que o corpo é muito igual a esse aqui. Só muda o bico. Fiz duas unidades dele também, ó. Caimento deles estão perfeitinhos. Olha que lindo. Maravilhoso. Coloquei a etiqueta no tom de marrom perolizado, lá da Malagabi também. Eu vou aproximar aqui, ó, pra mostrar pra vocês essa etiqueta, como ela brilha, ó. Não vai dar pra vocês verem na câmera, mas é super linda também essa cor. E também não passei cola nela, gente. Eu não passo cola. Eu pego o fiozinho que eu usei pra fazer meus tapetes e costuro, tá? Escondo as pontinhas aqui atrás, tudo certinho. Nada de usar cola pra colar a etiqueta, tá? Então, eu fiz mais esse parzinho aqui pra mesma cliente. E aí, ela pediu o terceiro parzinho. Olha que fofura, gente. Esse aqui é um dos mais vendidos, tanto como parzinho, como jogo de banheiro também, que é o cinza com rosa 22 dos barbantes Eco Brasil, tá? Inclusive, gente, ficou maravilhoso com essa etiqueta rosa perolizada. Esse aqui também eu deixei de fazer uma carreira do colorido e fiz apenas quatro, tá? Ó, fiz a segunda unidade. Tá até errado, ó. Tem que vir pra cá pras duas etiquetas ficarem lindas de frente aí pra vocês. Olha só. Esse aqui também foi totalmente com sobre esse parzinho, tá? Então, aqui, normalmente, quando eu estou trabalhando normalmente, tudo isso aqui eu teria feito em dois dias, né, gente? Mas, como vocês sabem, eu não tô podendo ficar sentada há muito tempo e eu levei quase uns quatro a cinco dias pra fazer tudo isso aqui. Graças a Deus, as minhas clientes estão entendendo, né, que não é por motivo de não querer estar trabalhando e sim por motivo médico, né, por orientação médica, que eu não estou conseguindo produzir o tanto que eu produzia. Porque, antes da minha gestação, eu conseguia fazer até quatro tapetes desse aqui por dia, gente. Então, me contem aqui qual foi a combinação que vocês mais gostaram, se foi esse tom de marrom, o bordô com cru ou cinza com rosa 22. Lembrando que o contato da Rosearte, meninas, está na descrição do vídeo, pra vocês que quer adquirir esses barbantes da Eco Brasil, maravilhoso, e a loja tá assim, porque foi reabastecida hoje, chegou lá na Rose, um carregamento de barbante Eco Brasil, inclusive tons terrosos, o bordô, rosa, cinza, branco, soberano cru, tá cheinha a loja e o preço tá maravilhoso, tá? Vou deixar o contato da Rosearte aqui na descrição, é só você abrir, ou me chama no WhatsApp que eu te passo pessoalmente o número da Cláudia, que é a dona da Rosearte, pra vocês estarem fazendo a compra dos seus barbantes e recebendo a comodidade do seu lar, tá bom? Vou finalizando esse vídeo com essa imagem maravilhosa, olha só que lindeza, eu gostei de tudo, gente, apesar que eu sempre faço essas cores, mas o rosa com cinza sempre tá ganhando o meu coração. Então é isso, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde, fiquem na paz do Senhor Jesus, não se esqueça de deixar aquele super like aí no vídeo pra me ajudar e até o nosso próximo encontro. Grande beijo e até amanhã!